Oi povo, eu fui à liberdade com a Lívia E eu gravei umas coisas no stories também, porque é da hora, então me siga no meu Instagram E eu queria mostrar umas comprinhas, dessa vez não tem tanta coisa de K-pop, dessa vez não tem tanta coisa Eu queria mostrar Faz um momento e vai resenhar Uou, gloss, mano Eu comprei esse gloss de Senzi, na cor Pink of Bel Air E ele é muito lindinho, e rosinha E... lindinho Ele custou R$14,90 numa loja chamada Drugstore Liberdade Na rua Galão Bueno Tem uma loja lá chamada Marusso, que é na Praça da Liberdade E lá eu comprei uma caixinha organizadora pra organizar minha maquiagem E custou R$14,50 Na Marukai eu comprei várias coisas, por exemplo, esse chocolate de cogumelo Eu comprei Poki também E eu nunca tenho praxe em nada, né? Eu sempre falo que eu nunca tenho praxe em nada Dessa vez eu tenho Esse biscoito aqui foi R$5,70 Esse de cogumelo O Poki foi R$9,65 Eu comprei Pepper também, que foi R$4,95 E eu comprei essa bala muito boa Que chama Raichu De massa verde E custou R$8,80 Um pouquinho curto, velho Eu comprei essa bala muito boa Eu comprei na Asian Mix Store esse chaveiro do Momoland E custou R$10,00 O que é isso? Behind the sides Eu comprei na Asian Mix Store Pra fazer shopping também Que fica na Gabon Bueno Um pincel tipo de pó, blush e tal E ele é todo rinito E roxinho aqui na ponta Custou acho que R$15,00 E tem uma loja chamada Casa Bueno Essas chicletes aqui de laranja Que custou R$6,20 Ah não Basicamente foi isso Tem like e se inscreve no meu canal Me siga no meu Instagram